Esse vai te tocar, eu em pé te curar O varão que chegou pra tocar em você É sorte em caminhar para receber Olha, ele vem aqui, ele está passando aqui Ele vai passando aqui O varão que chegou, está coberto de glória Você vai sair daqui carregando glória Deixa ele passar, deixa ele passar Ele quer te tocar, ele vai te curar